E aí galera, beleza? Aqui quem falou o Playeroom e sejam bem-vindos a mais um vídeo, galera. Estamos aqui trazendo pra vocês, mais uma vez, o jogo de survival aqui no nosso canal, galera. Então hoje aqui, como vocês podem ver, é todo o nosso mundo, deu uma melhorada na nossa casa, ainda não terminei. Tenho que pegar alguns recursos, fiz uma estradinha aqui, olha, você pode ver. E eu tô com um convidado, só se apresente aí. E aí galera, beleza? Aqui é o vizinho. E aí galera, ele tá aqui comigo, ele vai me ajudar, ele vai fazer uma cama aqui pra ele. Tá bom. Tem lã aqui? Tem, deixa eu pegar feliz. Tenho, eu já matei, é... Qual que é o nome? Ovelha. Eu já matei ovelha demais aqui, eu tenho bastante lãs. E aqui galera, ficou bacana essa casa, não terminei ainda, mas tá bem da hora. Tá bom, já puse minha cama aqui, certo? Então galera, nós mineramos um pouco aqui, já tá até outro dia por aqui, nós conseguimos algumas coisas, tem até algumas coisas no baú. Eu tenho carne, carne e também tenho esse daqui no nosso baú. Eu tenho que fazer até outro baú que já ficou lotado esse daqui. Deixa eu usar... Deixa eu... Fiz mais um aqui. E já era. Pega aqui também. E... Deixa eu ver. Cadê? Então galera, nós vamos aqui, agora nós vamos fazer... Completar essa casa aqui, porque... Eu vou decorar, ver com o que decorar, pelo menos agora nós estamos no início. Então nós não temos muitos recursos ainda, mas madeira, vai ser isso que nós vamos completar, certo galera? Eu também vou ver se eu pego aqui um pouco mais de pedra, vou continuar fazendo uns buracos pra cá e pegar mais pedra, certo galera? Então nós já voltamos. Então galera, assim ficou nossa casa. Ela tá bem bacana, bem legal. Aqui eu tenho aqueles porquinhos em castre privado ainda. Eu pretendo fazer o segundo andar ainda, mas vai ficar bem bacana a nossa casa. Então... O Guizinho vai me ajudar a jogar o offline aqui. E quem sabe ele aparece nos próximos vídeos. Galera, eu vou indo embora aqui. Até a próxima. Eu fui. Tchau.